Fala comigo, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 31 de maio de 2021, segunda-feira. Só que antes, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no tom de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar iniciando no YouTube, tá? Se você quiser também, o nosso link do Telegram tá na descrição. Então, se você quiser tirar alguma dúvida, você que é iniciante, ou então, pô, você tá empolgado aí nesse mundo, quer trocar alguma ideia, comentar alguma entrada, você será muito bem-vindo, tá? Eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, rapaziada, segunda-feira a gente quase não tem jogo, ó. Tive que penar aqui, garimpar o máximo que eu pude pra trazer alguma coisa pra gente fazer. Mas, lembrando que se você não gostar de nenhum jogo, se você não se sentir confortável, é melhor não fazer, tá? Um dia de 0x0 é sempre melhor do que um dia de Red. Bom, só comentando aqui, ó, a gente tá com uma sorte muito legal, ó, quinta-feira, sexta, não, quinta o Flamengo prejudicou a gente. Agora, sexta bateu o bilhete, sábado bateu, hoje eu deixei dois, o do Cavazá, que já bateu na emoção ali, 94 do segundo tempo, porém, o outro bilhete, o molde já quebrou. Mas tá tranquilo, o importante é que a nossa média tá muito boa, a gente tem conseguido acertar muito mais do que errar, então, só alegria. Então, vamos agora pra segunda-feira, Liga da Austrália, a Austrália aqui não tá decepcionando a gente nunca. Pô, a gente tá conseguindo pegar todos os over possíveis, over 1,5, over 2,5, ambas marcam, e esse jogo aqui não vai ser diferente, tá? São dois equipes completamente over, vou puxar aqui nas estatísticas pra gente ver. Ó, o Western United, que tá numa fase horrível, vem de seis derrotas seguidas. Dos últimos seis jogos, cinco foram mais do que 2,5. Já o adversário, o MacArthur, dos últimos nove jogos, oito foram ambas marcam. Então, analisando que a gente tem duas equipes over, a gente vai para o mercado de gols. Coloca aqui, over 1,5 até over 2,5 bate tranquilamente, tá? Tome muito cuidado aqui, ó, o Western tá numa fase horrível, perdeu pro vice-lanterna, porra, perdeu seis jogos seguidos, mas... Tome cuidado com o mercado de resultado, pra mim tá cheirando a pegadinha isso aqui, então vamos ficar no mercado de gols. Indo agora pra Inglaterra, temos um jogo aqui que vale o acesso para a terceira divisão. É, o jogo da quarta divisão é a final, vale o acesso pra terceira divisão. E, se a gente analisar o histórico dos playoffs que a gente tá tendo, de jogos de acesso, ou então jogos, pô, pra buscar uma liga, jogo de campeão, é jogo, sim, pra gente buscar um over 1,5. Apesar das duas equipes não serem marcadas por fazerem muitos gols, a gente vai nesse retrospecto aí que a gente tá tendo no decorrer da semana, em partidas de acesso, e é mais um jogo aqui que eu colocaria um over 1,5. Indo para a Copa da Argentina, temos jogo aqui de semifinal, eu separei dois jogos, que são jogos para tomar cuidado, tá? Primeiro jogo do Racing contra o Boca Juniors. O Boca favorito? É. Mas, tome cuidado que aqui eu vou mostrar as estatísticas pra vocês. O Racing, ele vem de cinco vitórias seguidas, ele vem de seis jogos de invencibilidade. Não vai ser tão fácil assim pro Boca não, tá? Nos últimos três confrontos diretos, o Racing venceu dois. O outro detalhe aqui, ó, dos últimos cinco confrontos entre as duas equipes, em quatro das cinco, o Racing foi o primeiro a marcar. Então, analisando isso aqui, que é semifinal, eu colocaria um jogo também para over 1,5. Apesar do Boca ser um time under, cara, semifinal ali, se sair um golzinho, o jogo fica bastante aberto, então pode ser que a gente busque um mercado de gols. Essa vitória aqui do Boca, eu tô meio receoso. A outra semifinal que a gente tem aqui é o jogo do Independiente contra o Colo Santa Fe. Independiente que a gente conhece, que tava jogando na Sul-Americana e acabou se classificando no grupo. Agora, olha o detalhe pra essas estatísticas aqui. No confronto entre as duas equipes, o Independiente, ele tá invicto a dez. Ele não perde a dez partidas para o Colo Santa Fe. Mas, o Colo Santa Fe vem ali, ó, com três partidas de invencibilidade. Dos últimos cinco jogos, ele marcou o gol primeiro em todos os cinco. E, outro detalhe também, ó, dos últimos seis jogos, cinco foram ambas marcas. Então, dois cenários aqui pra essa partida. O primeiro cenário é o seguinte, a gente pode explorar esse grande momento que vive o Independiente em cima do Colo Santa Fe, de dez partidas de invencibilidade, e buscar um dupla possibilidade, tá? Independiente, Santa Fe, ou empate. Acredito que vai estar pagando bem, porque essa odd dos dois tá muito parelha. O segundo detalhe é a gente buscar gols, analisando que o Colo Santa Fe tem sido uma equipe bastante over, com ambas marcam, fazendo gol toda a partida. É jogo, sim, pra gente buscar ali um over e meio, que é o safe do safe, tá? Deixo a critério de vocês, tome muito cuidado, analise bem a escalação também, porque tô achando essa odd muito parelha. O Independiente, ele tinha tudo pra estar com uma odd menor, então, talvez tenha alguma pegadinha aí pra gente, fique ligado. Indo aqui para o Brasileirão Série B, quando falo em Série B, eu só lembro do Vasco, que é que cheio de expectativa, a estreia do Vasco, sei o que, o Vasco tomou de uma porrada. Deveria ter tomado mais, time sem vergonha, falo mesmo, vai ter tomado 3, 4, e isso aí mesmo, ia ficar puto, mas foda-se, vai jogou nada, porra, vergonha, vergonha em começar assim a Série B. Tá, tá bom, parei, parei. É bom, esse jogo aqui, eu vou ficar de fora, Sampaio Correia foi o campeão estadual, o Goiás fez um péssimo... Cara, eu nunca vi um time tão mal no estadual igual eu vi o Goiás, ele conseguiu ser pior do que o Botafogo. Eu acho que o Goiás não ganha umas 7 partidas, quer ver? Deixa eu olhar aqui, ó. 7 partidas sem vencer, 3 partidas sem ganhar, e tá aqui com uma odd de 2. Não sei por que tá com essa odd, então a gente vai ficar de fora, tá? Tá jogando fora de casa, não ganha de ninguém, do nada ganha aí, então vamos guardar nosso dinheiro nesse tipo de partida aqui. Campeonato Série A, Campeonato Série B, tá apresentando surpresa pra gente, cara, falei pra vocês, vamos guardar o nosso dinheiro, esperar a gente ver como os times vão realmente iniciar, pra gente sim, começar, porra, analisar, a colocar o nosso dinheiro aí na parada, valeu? Bom, e agora para o Campeonato Europeu Sub-21, quartas de final. Calma, calma, eu conheço esse campeonato, eu já acompanhei desde ano passado, eu também acompanhei a fase de grupo, só que na época ainda não tinha um canal, não tinha como falar dos jogos, agora já são as quartas de final. Bom, o que que temos pra esse jogo aqui? A Holanda, apesar de ela ter feito, porra, uma boa campanha, ela foi a líder do grupo, ela não é favorita contra a França, a França, porra, a França rateia muito, se você olhar aqui, ó, dos últimos nove jogos, oito, a França venceu no primeiro tempo, o problema é que a França aí dá mole, toma empate, porra, já chegou a tomar virada, o primeiro do grupo foi a Dinamarca, bom, analisando que a França dá muito mole, mesmo ela sendo favorita, a gente vai buscar aqui o mercado de gols, tá? Over um e meio, ambas marcam, é safeizada, porque são duas equipes bastante over, tá? Ó, esse aqui vai ser jogão, pra mim é o melhor jogo daqui. Indo agora para o jogo mais tranquilo do dia, o único jogo do dia, na verdade, que dá pra gente buscar uma vitória, é o jogo entre a Espanha, Sub-21, contra a Croácia. Bom, a Espanha, ela tá numa fase sensacional, ela é a favorita pra ganhar esse torneio, ela tá também destruindo, tá rolando as eliminatórias pra Eurocopa Sub-21, cara, a Espanha tá demais, vou até mostrar aqui pra vocês não acharem que eu tô mentindo. A Espanha tá a dezoito jogos invicto, está sem sofrer gols a oito jogos e dos últimos dez. Nove, ela foi primeira a marcar. Bom, esse jogo aqui não tem o que dizer, se você quiser ficar no safe e buscar gols, cara, pode acontecer, mas acredito que os gols desse jogo vão ser todos da Espanha. Espanha tá oito jogos sem tomar gol e pra mim vai continuar. Grava aqui um dois a zero, de repente a Croácia toma um gol ali, se abre toda porque é quarta de final, mata-mata e acaba tomando uma goleada, uns três a zero, quatro a zero. Mas, pra mim o safe aqui é back Espanha. Indo para o nosso terceiro jogo aqui das quartas de final, temos o jogo da Dinamarca contra a Alemanha. O que acontece? Esse jogo aqui tem cara de pegadinha, tá? A Alemanha é favorita porque nos últimos confrontos diretos ela sempre tem ganho da Dinamarca, mas a Dinamarca tá numa fase pica, tá? A Dinamarca, ela foi a líder do grupo da França. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá invicta a 16 rodadas, a Alemanha tá invicta a 7, então tome cuidado com esse favoritismo. Acha essa ódio aqui completamente errada. O ideal aqui, pelo fato da Alemanha ter história, ter camisa, a gente pode botar ali uma odd aqui pra Alemanha de uns dois, dois e pouco, e uma odd pra Dinamarca ali de no máximo três. Essa odd de quatro aqui não me convence. Tome cuidado também com o mercado de gols, pode ser que seja um jogo amarrado, porque apesar das equipes serem over, tem a defesa muito boa, tanto que por isso estão invicta. Esse é o jogo que eu pulo. De repente sai um gol rápido, dá pra gente até buscar mais gols na partida em entradas secas. Mas, pré-live, eu vou ficar de fora. Indo para o nosso último jogo da rodada, o nosso último jogo do dia, temos o jogo de Portugal contra a Itália. Só que antes, pô, se você tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo esse palpite, dá essa força aí, pô. Se inscreva no canal, deixa o like também, se quiser entrar no grupo do Telegram, tá? Se quiser interagir também nos comentários, comentários sobre as partidas, serei muito grato a vocês. Bom, comentando esse jogo aqui, Portugal é favorito, Portugal vive um momento, aliás, que ele vem de dez vitórias seguidas, se não me engano, ó. Portugal vem de dez vitórias seguidas, porém, a Itália tá a sete jogos invicto. Então, é mais um jogo que eu vou ficar de fora. Também não vou colocar gols aqui, porque a Itália é um time under. Porém, vou ficar de olho nesse jogo, se Portugal começar melhor, Portugal começar amassando, porque Portugal realmente é bem melhor que a Itália, vou buscar a vitória. Mas, pré-live, mata-mata, quarta de final, não arrisco meu dinheiro. Bom, rapaziada, fechamos nossos jogos de segunda-feira. Nós não temos muitos jogos, mas temos jogos bons, com odds boas, então, filtre sempre o que é melhor pra você. Como eu disse no início do vídeo, pô, se você não tá se sentindo à vontade pra entrar em nenhum jogo, calma, respira, tira esse dia de folga pra você, vai fazer outra coisa e volte no outro dia, porque todo dia tem jogo, todo dia tem mercado pra gente, ó, ter chance de dar surra na Denise. Bom, então é isso, não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Tchau, tchau!